Mais uma vez, imagina isso periféfica. Ai, gente. Olha o tamanho do salto, bicho. Eu vou ter que fazer o outro ali. Eu vou mostrar aqui o outro pra vocês terem uma noção do que é o salto da NB. Ai, eu consegui. Ai, gente. Ai, mãe, eu tô feliz. A gente conta porque isso aconteceu. Porque a gente tava no endereço errado. Ela só tinha colocado um pé e a preguiça é tão grande, né? A gente tinha. Ai, é o que tem pra hoje. Um beijo. Tô nervosa, um beijo.